Olá investidores, sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão de hoje teve a agenda mais esvaziada se compararmos com os últimos dias, mas ainda assim alguns indicadores foram importantes. Essa madrugada na China foi o conhecido índice de atividade industrial, que veio acima do esperado, trazendo a cotação do minério de ferro para cima, também favorecendo as ações da Vale, que fecharam em alta por aqui de aproximadamente 2%. Nos Estados Unidos, os investidores acompanharam falas dos dirigentes do Fed, que ainda deixam dúvidas sobre o início de corte de juros e reforçam a cautela e o acompanhamento de mais dados. Na Europa, foi um dia de realização, após os investidores terem acesso aos dados de inflação ao consumidor, o CPI, e aguardando novas falas de dirigentes do Banco Central Europeu, também sobre sinalizações de possível início de corte de juros em junho. Por aqui, o Ibovespa permanece com ponto de resistência aos 130 mil pontos e suporte principal aos 126.100. Atualizando os gráficos do nosso índice Ibovespa, aqui representados em escala diária e também em escala semanal. No curto prazo, o índice Ibovespa permanece negociando entre as regiões dos 127.300 pontos, nível de suporte mais próximo, e resistência na casa dos 130 mil pontos. Aqui eu chamo a atenção para a perda da sua linha de tendência de alta de curto prazo e a possibilidade de consolidação de um pivô de baixa. A quebra dos 127.300 abriria caminho para a busca dos 126.100 e, adicionalmente, a região dos 123.300 pontos. Aliado a esse cenário mais negativo, temos pelo gráfico semanal uma estrutura de formação de topo, que também chegou a tocar na semana anterior a região dos 130 mil pontos e sugere correção inicialmente até a casa dos 125.800 pontos. Do preço que negocia até lá, tem um potencial de queda de cerca de 1.8%. A atenção para a próxima semana permanece na região dos 130 mil pontos para uma eventual liberação de alta pro índice e o ponto principal é os 126.100 pontos, nível esse de suporte. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala diária, papel que após lateralizar entre as regiões dos R$ 5,19 e R$ 5,13, sendo resistência e suporte respectivamente, sinaliza perda de suporte e renovação de mínima anterior, abrindo o caminho para a busca da próxima região de fundo, marcada aos R$ 5,05, potencial de queda de cerca de 1,13%. Vale reforçar que mesmo a busca pelos R$ 5,05 não seria o suficiente para quebrar a sua tendência de alta de curto prazo. Em escala semanal, as ações de Petrobras consolidam a formação de topo por volta dos R$ 42,19, tendo início ao movimento corretivo. O suporte atual permanece marcado aos R$ 36,10 e a perda deste nível poderia liberar o ativo para a busca da próxima região de fundo, que fica marcada aos R$ 33, tendo um downside potencial de cerca de 7,95%. A estrutura, por médio prazo, permanece neutra. As ações de transmissão paulista TRPL4 em escala semanal reforçam tendência neutra, testando e respeitando a resistência na região dos R$ 26,87. O evento ao rompimento deste nível abriria espaço para a busca do próximo alvo, marcado aos R$ 29, com upside de cerca de 7,26%. O nível de suporte mais próximo fica marcado aos R$ 24,21. As ações de TIM e S3, após perderem sua linha de tendência de alta, reforçam o cenário neutro, permanecendo entre as regiões de suporte, marcada aos R$ 16,53 e resistência aos R$ 18,70. Apesar do movimento de alta apresentado na semana atual, no momento em que gravamos o papel, acumula 3,78% de alta, atingiu as suas médias de curto e médio prazo, de 9,21 períodos, possibilitando eventualmente a formação de um pivô de baixa. Para as próximas semanas, a atenção fica prevente ao perda de suporte, quando liberaria o ativo para a busca da próxima região de fundo, marcada aos R$ 15,59, com potencial de queda de cerca de 5,26%. Esse é o gráfico de Minerva BIF3 em escala diária e também em escala semanal. Apesar do movimento forte de alta apresentado nesta semana, de 9,78% no momento em que gravamos, o papel veio testar o teto de seu canal de baixa, por volta dos R$ 6,95, e no gráfico diário, após o movimento de forte alta das últimas duas sessões, sinaliza a possível formação de topo na região dos R$ 6,90. A atenção para a próxima semana, fica prevente ao renovação de mínima recente, abaixo dos R$ 6,80, quando consolidaria a formação de topo, e abriria caminho para a correção até os R$ 6,54, nível de suporte mais próximo, com cerca de 3,69% de potencial queda. Vale ressaltar também que, do lado positivo, caso o papel renove sua máxima recente ao R$ 7,03, poderia sinalizar a quebra da sua tendência de baixa vigente, e aí sim abrir espaço para a busca do R$ 7,22, com quase 3% de potencial alto. As ações de Taesa reforçam o cenário neutro para o médio prazo, testando o patamar de resistência pela terceira semana consecutiva, na região dos R$ 35,07. O nível de suporte mais próximo fica marcado aos R$ 33,55, e a atenção fica para a próxima semana, caso o papel consiga renovar máximas acima de R$ 35,46, possibilitaria um upside até os R$ 36,37, de aproximadamente 3%. Vale ressaltar que, no longo prazo, permanece com a estrutura de alta. Esse é o gráfico de vamos em escala diária, papel que conseguiu romper patamar de resistência na sessão anterior e dar continuidade ao movimento de alta na sessão vigente. O próximo patamar de resistência fica marcado aos R$ 8,68, tendo potencial de alta de cerca de 2,6%, e a projeção de sua bandeira de alta levaria o papel até a região dos R$ 9,34, totalizando um potencial de alta de cerca de 10%. Para o papel, recomendamos ontem uma operação de compra e, para maiores detalhes, consulte em área logada, conteúdo, agro insights e swing trade. Esse é o gráfico de eduques em escala semanal, papel que já apareceu diversas vezes aqui em nosso programa e, após o movimento de queda acentuado e correção até a região de média, engata um novo movimento de baixa, perdendo suporte na região dos R$ 13,49, nível esse que passa a atuar como resistência. A próxima região de fundo fica marcada aos R$ 10,42, tendo potencial de queda até lá de cerca de 20%, e, para esse papel, ontem também recomendamos uma operação de venda e, para constar maiores detalhes, basta acessar a área logada, conteúdo, agro insights e swing trade. Esse é o gráfico de São Martinho em escala semanal, papel que consolidou uma estrutura de bandeira de baixa que projeta a busca pela região dos R$ 18. Do preço que negocia no momento em que gravamos até lá, temos um potencial de baixa de cerca de 33%. Como esse objetivo fica muito distante, nós temos alguns apoios intermediários. Então, o papel opera, nesse momento, com resistência aos R$ 28,10, nível esse que foi desrespeitado essa semana, e um primeiro objetivo aos R$ 25,48, com cerca de 5,87% de potencial queda, e, abaixo disso, os R$ 23,06, com cerca de 15% de potencial baixo. Vale reforçar que este papel também foi uma recomendação de venda na sessão anterior, e, para consultar os detalhes, basta acessar em área logada, conteúdo, agro insights e swing trade. Esse é o gráfico de Unipar, Unipmeia em escala diária, papel que foi destaque no Fique de Olho do dia 14 de maio, a última terça-feira. Quando falamos sobre o papel, ele negociava por volta dos R$ 51,78, e a nossa operação de venda avançava pouco menos de 2%. Na sessão atual, o papel negocia aos R$ 50,62, e amplia esse ganho para cerca de 4,07%, já tendo atingido o primeiro objetivo da operação recomendada. O próximo nível de suporte fica aos R$ 49,07, e a resistência atual permanece aos R$ 52,74. Para maiores informações sobre a operação recomendada, basta acessar a área logada, conteúdo, agro insights e swing trade. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações de Vale, que finalmente romperam o patamar de resistência aos R$ 64,79, nível esse que passa a atuar como suporte, abrindo caminho para a busca dos R$ 67,30, primeiro patamar de resistência, com cerca de 2,17% de potencial alta, e um segundo objetivo na região dos R$ 69,14, com cerca de 5% de potencial alta. Para esse papel, na sessão de hoje, recomendamos uma operação de compra, e para maiores detalhes, consulte em área logada, conteúdo, agro insights e swing trade. Essas foram as análises que eu separei para hoje, eu me despeço por aqui, uma ótima noite a todos, um excelente final de semana, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.